Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago, seja bem-vindo à resolução da quinta questão da super playlist de questões de raciocínio lógico da Banco IBFC. Então vamos para a nossa resolução, questão 5 da IBFC diz o seguinte, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso, assinale a alternativa que apresente a sequência correta de cima para baixo. Então nós vamos pegar a sequência aqui de cima para baixo. Antes de resolver a questão, eu vou colocar algumas coisas para a gente poder estudar e relembrar e resolver a questão de forma correta. Nós temos aqui os conectivos das proposições compostas. Toda proposição composta é feita por conectivos. Só é chamada de proposição composta porque você está juntando proposições simples. Quais são os conectivos? Você tem o I, o O, o OU, o SI então e o SI somente SI. São 5 conectivos, cada conectivo tem um nome, o I é chamado de conjunção, o OU é chamado de disjunção ou disjunção exclusiva, depende da banca. Então é importante você estar atento como a banca que você está estudando, ela está cobrando. O OU é chamado de disjunção exclusiva, esse tem que aparecer que é uma disjunção exclusiva. O condicional é o SI então e o bicondicional é o SI somente SI. E cada um deles tem um símbolo. O símbolo do chapeuzinho aqui, o circunflexo é uma conjunção, Vzinho disjunção, Vzinho sublinhado disjunção exclusiva. O condicional é uma setinha para o lado direito e o bicondicional é uma setinha dupla. Nós temos também outro conceito que vai ser abordado aqui na questão. Chama-se de contingência toda a proposição composta, e aí é um conceito dado apenas para proposições compostas, cuja última coluna da sua tabela verdade, e se você não lembra ainda ou não viu tabela verdade, tabela verdade é como se fosse a tabuada do raciocínio lógico. Então, quando eu tenho lá uma conjunção que eu estou ligando duas proposições, elas vão ter valores lógicos de acordo com essas proposições. Não é o foco da questão aqui a gente abordar a tabela verdade, mas qual seria a lógica? A contingência é quando você tem a última coluna da tabela verdade, aqui tem a tabela verdade completa de todas essas proposições compostas, mas quando você tem verdadeiro e falso na última linha da tabela verdade, você tem uma contingência, tá? Aí, vamos analisar as alternativas. Na frase, Bianca adora colecionar selos, existem duas proposições simples? Não, só tem uma proposição simples. A gente pode contar essas proposições através dos verbos. Aqui eu tenho só um verbo, que é o verbo adorar. Então, esse item aqui é o item falso. À medida que você for marcando as alternativas, você já pode ir eliminando algumas coisas. Não pode ser a A nem a B, porque a primeira alternativa é falsa, então vai ser a C ou a D, a segunda também vai ser falsa. Por que ela vai ser falsa? Porque tanto na C quanto na D é falso. Então, eu já sei que ela é falsa. Eu posso analisar a terceira, mas a gente vai ler o que está escrito nesse segundo item. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposições contingencial. Não é uma contingência. Esse é o conceito dado para quando você tem uma tabela verdade, onde na última coluna da tabela verdade tem verdadeiro e falso. Uma proposição composta é uma proposição formada por proposições simples. Quando duas proposições simples são interligadas por OU, agora ele vai abordar aqui o conectivo, a proposição composta será chamada de conjunção. Não, a tua conjunção será dada quando você tiver o I, quando o teu conectivo for o I. Então, isso aqui vai ser falso. Qual é a alternativa correta? Letra C. A letra C apresenta os três falsos, que é o que ele queria. Assinala a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Não tenha ficado nenhuma dúvida. Vou deixar na descrição desse vídeo um link com todas as questões que eu vou utilizar nessa playlist, caso você queira baixá-las. Espero que você realmente esteja aprendendo com essas aulas. Se estiver gostando, deixe um like. E se quiser ajudar o professor, pode estar fazendo um Pix, que é o famoso faz o Pix. E vejo você na resolução da próxima questão. E aí Vamos lá.